Fala pessoal, tudo bom? Artur Meirelles de novo aqui no Estúdio Sunshine e hoje dando continuidade ao assunto de harmonia para entrar depois em improvisação, eu queria passar para vocês os princípios básicos para a gente compreender o campo harmônico maior, que nada mais é do que as sete escalas formadas pelas notas de uma escala fundamental, no caso a escala do tom. Para ficar mais claro, eu vou exemplificar aqui no tom de dó maior e isso pode ser aplicado para todos os tons, usando o princípio de intervalos, tanto para a escala maior, como para a escala menor, enfim, todos os campos harmônicos vão ser formados em torno da escala fundamental do tom. Então quando a gente fala dó maior, a escala dele está aqui, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Só que a escala não se resume a só isso, né? Isso aqui que eu toquei, essas oito notinhas. Se a gente pensar em campo harmônico de dó maior, todas as notas de dó maior estão pelo braço do instrumento completo. Então você vai desde o Misão, até aqui no meu caso, um Rézinho super agudo, tem dentro de dó maior. Então quando a gente vai estudar campo harmônico ou improvisação, de qualquer tipo que seja, a gente não pode se limitar a uma escala, né? Ninguém toca improvisando assim, né? Isso é fora de questão, né? É bom para estudo, mecânica. Mas falando em criar música e fazer música, a história não é assim. Ninguém improvisa subindo e descendo uma escalinha de sete notas. Então a gente tem que pensar na abordagem de dó maior pelo instrumento inteiro. Então, no caso de dó maior, todas as notas que não têm acidentes, bemóis sustenidos. Falando, obviamente, numa abordagem simples, sem explorar tensões e dissonâncias, enfim, aproximações cromáticas, nada do tipo. Então, se a gente vai falar em escala de dó maior, a gente tem que pensar de Misão. Pensando pelo braço inteiro. Aqui, no caso, eu não fiz nenhuma digitação específica. Eu só fui olhando o instrumento e fui tocando, mas... Você tem que conhecer o seu instrumento, de ponta a ponta. Você não vai tocar cinco trastes só. Senão, você não precisava ter um instrumento com tanto traste. Você pode tocar só até a casa cinco e jogar o resto dos trastes fora, né? Então, vamos pensar aqui. Fundamental. Dó. Dó maior. Hoje eu estou usando esse M Lagos, modelo Beyond 2. Lá da galera de Salvador, lá de Lauro de Freitas. Jacimário, Eduardo, um abração para vocês. Então, hoje eu trouxe esse baixo aqui porque ele tem essa corda dó. É extra. Que me auxilia na parte harmônica, assim. Que eu acho bem legal para esse tipo de estudo. Porque você tem mais gama de opções, assim. Você tem recursos a mais. Então, eu vou montar o acorde de Dó maior. Que pode ser feito, como eu vinha falando, nas triades. Aqui, né? Mas agora eu vou dar continuidade à escala completa. Que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, já conhece. Mas, muitas vezes, não entende como funciona o mecanismo do campo harmônico. Então, aqui é assim. Escala de Dó maior, certo? Primeiro grau. Jônio. Perfeito. Até aí, acho que quase todo mundo entende. As notas de acorde, eu já falei quais são. Então, tônica, terça, quinta. E agora vai entrar a sétima. Então, a gente vai ter... E para formar esse acorde aqui, eu usei a tônica, a sétima maior e a terça. Seria isso aqui. Só que eu estou usando, como eu tenho essa cordinha aqui extra, eu boto a terça na oitava. Então, ele abre o som. Primeiro grau de Dó, então. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Perfeito. Aí, nós vamos para o segundo grau. Segundo grau da escala de Dó. Ré. Aí, começa a complicar a cabeça de muita gente. A gente vem para esse Ré. Só que... Aí, vamos falar, tá, o segundo grau de Dó é Ré menor. Mas, não é um Ré menor natural aqui. Não, senhor. Essa escala de Ré é dentro das notas da escala de Dó. Fica claro isso? Nós vamos fazer a escala de Dó a partir da nota Ré. Ou seja, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Sem nenhum bemol, nenhum sustenido. Então, a grosso modo, usando o desenho de Dó maior aqui, seria isso, ó. Você vai ter aqui. Ré na tônica. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, o segundo grau de Dó é a escala de Dó começada a partir da segunda nota dele. Que já vai dar outra sonoridade. E as notas de acorde, pensando no Ré, vai ser tônica, terça, quinta, sétima de Ré. Dentro dessa escala que foi formada aqui. Modo Dórico. Terceiro grau? Mesma coisa. Nós vamos estar tocando a escala de Dó maior a partir da terça. Então, por isso que é terceiro grau de Dó. Então, a gente vai pensar nesse Mi como, não como um Mi menor. Não, ele vai ser um Mi dentro da escala de Dó. Olha o Dó aqui, ó. Só que a gente vai tocar agora a partir da terça. Então, terceiro grau de Dó, Mi menor. Então, esse Mi vai ter segunda bemol aqui. Então, aqui a gente já tem três graus. A tônica. Segundo menor. Terça menor. E aí a gente vai pro quarto grau, que é o Fá. O Fá vai ser maior com sétima maior, assim como a tônica. Porém, dentro de Dó maior. Nesse caso, ele vai ter a quarta aumentada. Então, o quarto grau é a maior com sétima mais, com a quarta aumentada. Vai ser... Isso tem que ficar bem claro, tá? Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade pra perguntar. Então, a gente tá aqui no quarto grau de Dó, pensando na escala maior de Dó aqui. Só que agora no quarto grau, a gente vai começar pela quarta nota, que é o Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. Então, você tem Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. E o próprio Fá pra fechar aqui. Quinto grau. Mixolídio. Tivemos o primeiro grau geônico. Dórico. Segundo grau. Terceiro grau. Frígio. Quarto grau. Lídio. Quinto grau. Mixolídio. Que é a escala maior com a sétima menor. Por que a sétima dele é menor? Porque ela tá aqui nas notas de Dó maior. Então, você tem Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó. A quinta de Dó. Quinto grau. Sol. Então, você vai tocar Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oitava. Fechou o Mixolídio aqui. Então, nós temos primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, maior com sétima menor. Aí, vem o sexto grau, que no caso de Dó, é Lá menor. Então, você tem o sexto grau de Dó maior, Lá menor, que é a escala relativa. Por que relativa? Todo sexto grau de uma escala major sete, vai ser a sua relativa menor. Então, se você tem a escala maior natural, o sexto grau vai ser a escala menor natural. Então, nós estamos aqui no Lá menor. Que aí, a escala de Lá menor não tem segredo. Todo mundo quase que sabe, praticamente todo mundo sabe, a escala maior e a escala menor. Então, Lá menor, sexto grau de Dó, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E o último grau, que é o sétimo, né? Aliás, o sexto grau se chama Eólio, né? Nos modos gregos, eu particularmente não uso muito esses nomes gregos. Eu prefiro usar os graus numéricos. Acho mais fácil de me lembrar. Pensando em números, a referência é mais rápida. Sexto grau, quinto grau, quarto grau, do que ficar tentando lembrar um monte de nome grego. Então, sexto grau é Eólico, Eólio. E o sétimo grau é o Lócrio. O modo Lócrio vai ser o Si meio diminuto. Que consiste em Si, aí, segunda bemol, Dó. Então, Si, Dó, Ré, Mi. Então, é uma escala menor com segunda bemol e com quinta bemol. Então, o sétimo grau vai ser o Si menor. Com segunda e quinta bemol. Meio diminuto. E aí, fechou o campo harmônico de Dó maior. Então, nós temos aqui os acordes. Maior com sétimo mais. Só que aqui, vamos pensar em tríades, que era o que eu tava fazendo antes. Então, vai ser segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, quinto grau maior, sexto grau menor, sétimo grau menor, com quinta bemol. Então, aqui, ó. E aí, fecha a oitava. Então, se vocês repararem, ó. O acorde da tríade do Si meio diminuto, ele é mais aberto. Eu tô tocando aqui como se eu estivesse usando só as quatro cordas, tá? Pra ficar mais fácil de quem estiver estudando com baixo de quatro cordas entender. Então, por hoje, essa foi a dica aí de campo harmônico maior. Espero ter sido bem claro. E se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Pode me procurar, manda mensagem, manda e-mail, tá? Eu sempre coloco meu e-mail no final dos vídeos. Tem aqui no YouTube, eu sempre ponho as minhas páginas lá do Facebook. Tem meu blog. É onde eu coloco bastante coisas cotidianas da vida dos músicos, assim. Eu escrevo alguns textos de coisas que vão acontecendo e eu gosto de ter a opinião do pessoal lá. De compartilhar a minha ideia e ver o que as pessoas acham. Então, é isso, pessoal. Estúdio Sunshine, muito obrigado mais uma vez por deixar eu dar esse recado utilizando esse espaço tão legal. Quem quiser e estiver aqui perto de Santos, Baixada Santista, vir conhecer o estúdio é muito bom. Tá? Recomendo mesmo. Independentemente da nossa parceria, vale a pena mesmo. Quem puder conhecer o estúdio vai ver que é um estúdio diferente do que a gente tá acostumado aí. Então, é isso aí, pessoal. Um abração e até semana que vem. Um abraço. E aí, bonitão. Tudo lindo. Tudo lindo.